Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do YouTube. E no vídeo de hoje é mais um vídeo de dica de manobra dessa playlist de introdução ao patins street. Lembrando que aqui no canal meu e da Nick, eu tenho uma playlist de dica de manobra. Dentro dessa playlist de dica de manobra, tem um monte de coisas. Patins street, princípios básicos da patinação, introdução ao urbano. Por isso eu estou regravando as dicas de patins street que muita gente fala Zamba, você começou em Jacarezinho, por acaso nós estamos em Jacarezinho. E o canal era todo de patins street. Faz coisas de street também. Então intercalando esse monte de conteúdo meu e da Nick, tanto de street quanto de urban, eu vou estar dando essas dicas, tá? Muitas eu vou estar regravando, tá? Melhorando a forma com que eu ensino, melhorando coisas que mudaram o meu ponto de vista de ensinar. Então é isso, essa aqui é a playlist de introdução ao patins street, playlist nova. Não é sempre que está saindo vídeo, mas ela está sendo feita e muito bem feita, tá? Então, ó, já vou deixar os recadinhos no começo do vídeo. Está aparecendo aí na tela goroller.com.br. E para você ter um contato direto com a gente, pode chamar a gente no WhatsApp, tá? Uma das coisas que eu já quero indicar para vocês, principalmente em quina de antemão, é a caneleira, galera. A caneleira da goroller é um item imprescindível. Então você pode chamar nesse WhatsApp e trocar mais uma ideia com a gente. E, vou falar nada do meu capacetão da Nigli, né? Assinatura, Felipe Zambardino. Tenho muito orgulho de fazer parte da Nigli, de ser o primeiro patinador a ter um capacete com assinatura. Muito legal. Primeiro patinador, capacete com assinatura na Nigli, tá, galera? Muito style, muito style mesmo. E é isso, se precisar, chama goroller. Mas, sem mais delongas, vocês viram aí que o título do vídeo é Aprender Zero Spin. Tipo, o que é Zero Spin? Em inglês, Spin é giro e Zero é zero. Então é zero giro. Zero giro, tá? Então, tipo assim, aí você fala, ah, se eu venho daqui e dou um Sol, é Zero Spin Sol? Não, a gente usa a nomenclatura Zero Spin Sol para ser quando é Ale Up. O Ale Up é você deslizar para trás, certo? Você pegar e deslizar para trás. Repara que você tem que dar um 180 e aí encaixar o Ale Up Sol. Então isso é um Ale Up Sol. É um Sol indo para trás. O Zero Spin é zero giro. Você vai vir de costas, vir de costas e dá a manobra. E por que que esse vídeo é muito mais um bate-papo? Esse vídeo não tem passo um, passo dois, passo três. É uma conversa entre a gente, porque já começa a subir um pouco o nível. E aí é uma conversa entre a gente sobre por que que nós esquecemos de colocar na nossa rotina de manobra, as manobras de Zero Spin. Que ela tem um glamour muito legal e ela é muito mais fácil. Galera, para mim, é muito mais fácil vir varar o caixote de Zero Spin Ale Up Sol do que de Ale Up Sol. Pensa comigo, vamos pensar junto. O Ale Up Sol, eu tenho que vir e eu tenho que jogar um 180 e aí encaixar ele. O Zero Spin é zero giro e eu ainda vou estar de costas. Estar de costas é uma coisa muito legal. Tipo, te passo uma impressão muito style do que tu tá fazendo, entendeu? Quem olha de fora fala, cara, ele foi de costas, encaixou, deslizou de costas. Então, por que não colocar nas nossas rotinas o Zero Spin? Cara, uma galera manda todos os Ale Up, eu falo, faz um Zero Spin lá. O que é um Zero Spin? Como assim, Zamba? Tipo, ir de costas e não girar nada e deslizar um Ale Up. E os caras, caramba, é verdade. E aí os caras fazem e acham muito mais fácil. Então, o vídeo de hoje é mais um bate-papo para colocar na mente de vocês. Tipo, vamos colocar o Zero Spin no pé. Vamos colocar no rolê, tá? Então, vamos conversar com ele, com o Zero Spin, né? Vamos conversar com o Zero Spin. Como que a gente pode estar iniciando? Uma das coisas que você tem que saber é qual é o lado que você anda de costas, certo? Ó, eu ando de costas assim. Então, você vai ter um pouquinho de dificuldade em alguma manobra. Por exemplo, as de Ale Up por fora, Ale Pso, Ale Piest, Ale Porn, é tudo base para mim. Porque o meu pé é o esquerdo, né? Ó, eu olho para cá e encaixo aqui, ó. Então, é tudo base para mim. Já o Zero Spin de Ale Up Top Side, ó, tipo, eu tenho que olhar a suíte, porque eu olho aqui. Então, a primeira coisa que você vai ter que descobrir é qual que é o teu olhar. Tá entendendo? Ah, eu olho para cá. Agora, se você percebe que igual aqui, ó, a tua base é pé direito atrás, mas teu zaleupe é com o pé esquerdo, você vai ter que praticar andar de costas suíte. Então, você vai mudar a base. Pratica bastante. Passa do lado do caixote, ó. E olha, esse outro lado aqui é meu suíte, ó. Tive que praticar um monte, ó. Esse é meu suíte. Passa de costas pelo caixote, se for o seu de suíte, passa várias vezes. Ó, esse é meu suíte. Passa várias vezes, ó. Aqui é o meu base, ó. Passa várias vezes. Então, entenda que no Zero Spin, apesar dele ser fácil, você vai encontrar alguma dificuldade, por exemplo, do olhar. Tá entendendo? Do olhar. Tanto que, hoje em dia, por exemplo, o meu Zero Spin de Top Side, que é com o olhar suíte. Esse aqui, ó, né? Com o olhar suíte. Tipo, pular aqui, pra mim, ele é um pouco mais dificultoso. Tanto que, quando eu vou fazer os de Top Sides, eu até prefiro fazer com o pé de suíte, ó. Por exemplo, aqui é meu olhar base. Eu não giro nada e só pulo e encaixo um Top Porn suíte. Então, fica um Zero Spin, ele é Top Porn suíte. Mas, ó, ó. Eu tô muito mais acostumado agora a fazer suíte. Então, eu senti muita dificuldade de andar de costa nas duas bases. Já você não. Você pode andar de costa nas duas bases facinho. Você veio do freestyle, começou no street. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho. Tá? Tanto que, às vezes, eu até elejo o pé de suíte. Você não viu? Um cachêzinho de espinha, ele é Top Porn, com o pé direito. É muito tranquilo, ele é de suíte, mas é meu olhar base. É meu olhar base, tá? Então, beleza. O primeiro começo desse nosso bate-papo é entender o teu olhar. Você já entendeu o teu olhar. Tá? Eu olho pra cá, então vai ser mais fácil. Eu olho pra cá, então vai ser mais fácil usar le-up por fora. Não, eu olho pra cá, vai ser mais fácil. Eu olho pra cá, igual o Zamba, mas meu zale-up é com o pé direito por fora. Mas, aqui é meus base. Então, eu vou dar Zero Spin Kind, Zero Spin Alephish, Zero Spin Alephish, Porn. Então, estamos definindo qual que é o teu olhar, certo? Então, vamos começar a pensar como saltar nele. Lembra que é Zero Giro, Zero Spin. Qualquer coisa que você faça de sair girando um pouco pra cá, um pouco pra cá, você vai errar a manobra. A ideia do Zero Spin é você estar na posição do fake, saltar e ficar na mesma posição e no mesmo lugar. Entendeu? Fez sentido? Pra vocês, ó. Tô aqui, vou saltar e vou cair aqui. Eu não girei nada. Nada. Então, quando você vai eleger a manobra que vai ali, você não pode girar saltando. Então, vai de costas, bem próximo do caixote, salta no mesmo lugar e elege a manobra. Por exemplo, um alepsou. Ó. Olha só. Ó. Não vou girar. Ó. 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 Eu não girei. Até caí de fake. Então, você já entendeu que você vai ter ali que entender o lado que você olha e você entendeu que pra encaixar todas as manobras, não pode haver um giro. Por isso que é Zero Spin Alipsou. Claro que, gente, claro que tem gente que vai vir assim de fake, vai dar um Zero Spin Alipsou já girando o corpo todo pra cá e vai sair de fake 3, meia. É normal. Mas eu tô dando dicas pra vocês, iniciar, deixa eu tirar um pouco a vela aqui, iniciar o seu Zero Spin. Tá entendendo? Então, de preferência, você fazer as manobras de Zero Spin, pular, não girar, encaixar e ficar travadinho. Até porque o Ale Up, quando você encaixa e você vai mudando a posição, olhando muito pra trás, ele tem a tendência é travar. Então, o que você vai fazer? Você vai vir, pular, encaixar sem girar, ficar parado e quase que fazer look back, que é olhando pra trás, não olhando, olhando pra trás de onde você tá indo, não olhando pra trás de onde você está, tá indo. É de onde você tá vindo, tá ligado? Então, tipo assim, ó, pulei e tô olhando aqui, ó, pra trás. Tô deslizando pra lá, mas eu tô olhando pra cá. Tá ligado? Isso vai fazer com que o seu Ale Up, ele deslize com muita facilidade. Muita facilidade mesmo. Gente, é muito mais fácil que dar um Ale Up. É muito, ó. Vou mostrar pra vocês, olha só. Um Ale Up Soul. Como eu me choco, ó. Vou na manhinha, ó. Como eu me choco, ó. Ó. Trava. Já joguei o giro. O zero spin é zero giro. Fake sem me mover. Postura. Saltei no mesmo lugar. Abri o compasso da Ale Up Soul. Ele vai muito mais na vibe, quer ver, ó. Não vou no gás também. Ó. Ele vai muito mais na vibe, ó. Ó, olha. Ó, ó. Ó. Falei pra vocês. Saca? Então, o vídeo de hoje é literalmente um bate-papo. É tipo assim, ó. Introdução às manobras de zero spin. Tá entendendo? Depois, com calma, vocês escrevem aí nos comentários. Eu expliquei um pouco da do Ale Up Soul. Mas escreva aí nos comentários alguma em específica de zero spin que vocês queiram. Que eu vou estar fazendo, tá? Muita gente me pede a zero spin Alephish. Cara, zero spin Alephish pra mim é uma das mais fáceis. Porque você vem aqui, começa pondo um pé, depois levantando o outro. E isso se torna um movimento tão rápido que quando você vê, você tá dando zero spin Alephish. Tá? Mas, deixe aí nos comentários qual zero spin em específico vocês querem que ensine. Tipo, Zamba, eu já tentei de tudo. Qual que é a dica do zero spin Alephish? Qual que é a dica do zero spin Alephtop Acid? Qual que é a dica do zero spin Acid Soul? Tipo, se vocês têm alguma dúvida, se esse vídeo não foi o suficiente, vocês pegou todo esse bate-papo, foi pra pista e chegou lá e não acertou todos os zero spin que vocês gostariam de acertar. Zamba, escreve aqui nos comentários, fala, Zamba, faz desse zero spin, tá? Que não tem erro. A gente tá aqui pra ajudar, pra conversar com vocês. Pode ter certeza que quando eu tô sozinho assim na pista, eu sinto que olhando pro celular, né? Porque eu gravo no meu celular. Olhando pro celular, eu tô conversando com uma galera. Tem uma galera aqui. Eu tô tipo, mano, e aí, cara, você podia fazer o zero spin, velho. Zero spin é muito mais fácil que a layup. E deixa seu rolê muito estiloso. Então eu gosto muito de fazer esses vídeos pra vocês, me comunicar dessa forma com vocês e eu fico muito feliz. Demorou? É isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu, a Anik e todo mundo que participa aqui do nosso canal gosta de fazer. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é sexta-feira às 10 da manhã. Até lá.